Oi meninas, tudo bem? A gente tá na Dollar Tree aqui nos Estados Unidos, no Norte de Carolina e vou mostrar pra você tudo o nosso primeiro vlog daqui dessa loja e você vai ver tudo comigo. Vamos lá conhecer a loja, gente! Essa loja é tudo por um dólar, tudo, 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 tudo. Vocês estão vendo aqui, um dólar, olha que legal. Everything é um dólar. Olha, um dólar, gente. Um dólar de chocolate, um dólar, gente. Isso aqui é a maior carne no Brasil, você é louco. Olha isso aqui, tudo por um dólar. Decoração. Gente, vamos pirar aqui. Vamos pirar. Um dólar também. Um dólar, olha isso aqui. Que coisa mais linda. Primavera chegou por aqui e tudo que você tá vendo aqui é um dólar. Até do coelhinho, tudo por um dólar. A gente vai fazer a compra pra casa do meu irmão. Então, vou mostrar, aproveitar pra vocês. Então, tudo que vocês estão vendo aqui, um dólar. Nossa, eu vou montar minha casa aqui, ó. Tem coisa pra festa de criança. Aí, vai fazer uma festinha. Tudo por um dólar. Gente, é muito barato! Hiper barato. Olha isso aqui. Então, assim, ó. Claro que um dólar, pra quem ganha um dólar, compensa muito. Então, a gente que mora no Brasil, é R$3,50 ou R$57,00. Ó, tem as... Tudo isso aqui por um dólar. Muito barato. Mesmo. Tá. Sacola. Luva. Olha essas luvas. Pra que que serve essa luva, meu Deus? Ah, pra jardinagem. Ó, garden gloves. Gloves, na verdade. Gloves. Garden gloves. Aí, tem sempre uma palavrinha aí em espanhol, tá? Sempre, sempre. Copos. Eu amo esses copos. Um dólar. Olha isso aqui por um dólar, gente. Tem uma americana que eu assisto. Olha aqui pra fazer aniversário por um dólar. Muito barato. Tem uma americana que eu assisto e ela faz a comparativa do dólar tree com o target. Gente, eu morro de rir com a americana. Tem brinquedos por um dólar. Eu vou um dia fazer um vídeo igual o dela. Eu vou me inspirar nela e eu vou fazer. Vou tentar esses dias aí. Um dólar as massinhas da Play Doh. Olha como fica. Um dólar. Olha que bacana. Quem se lembra que eu mostrei a minha toalhinha de rosto? Você tem toalhinha de rosto também, só que grandona, dizendo personagem. Olha pra presente. Ah, eu acho que vou levar uns pra presente. Meu Deus. Muito barato. Olha que lindo do Scooby-Doo. Ah, eu amei. Muito lindo. Um dólar, tá, gente? Ó, Happy Easter. Feliz Páscoa. Que legal. Adorei. Adorei, adorei. Os americanos estão todos me bizoiando aqui o que eu tô fazendo, sabe? Mas eu não ligo, não. Olha isso aqui. Ai, a Rávida queria um desse. Eu vou levar pra ela. Ela queria muito. Oh, meu Deus. Pra Belinha e pra ela, né? Olha que lindo. Sempre a minha irmã fala. Você não pega o papelinha? Dólar. Tudo por um dólar. Vamos ver aqui. Lápis. Ó, caneta por um dólar. Tem dez peças por um dólar. Meu Deus. Não é a partir de um dólar. É tudo por um dólar. Chama Dollar Tree. Ai, eu fico até emocionada, gente. Taxinha. Tudo que tá aqui é um dólar. Ó, pêncil. É lápis, tá? Tudo isso aqui, ó. Um dólar. Barato, né? Muito. Poxa, meu material escolar. Tá excelente. Nossa, fichário. Olha isso aí, diferente. Cinco. Ah, lollipops. É pirulito, gente. A gente tem que comer, ó. Um dólar também. Bem barato. Vale a pena. Legal. Ai, é pra depurar fã. Tem vela. Olha. Cheirosa. Maravilhosa. Olha, essa aqui tá por... Nunca aqui no Brasil ia ser um dólar, né? E é cheiro, hein? Cheiro aí, gente. Tô bem vendo. Maravilhosa. Olha o potinho. Que lindo por um dólar. Nossa, que barato. Fala sério. Como é primavera, então eles já deixam tudo exposto voltado pro verão. Porque o verão tá chegando. Então, eles deixam... Já, né? Tudo florido as coisas. E é bem bacana. Ai, tem copo descartável. Tudo que vocês estão vendo aqui, vocês vão falar assim, mas é um dólar. É, um dólar. Tá? Tudo. Coisa de cachorro. Tem cesta por um... Ó, everything. Tá vendo? Todas as coisas por um dólar. É demais, né? Jarra de suco, um dólar. Isso aqui, um dólar. Olha isso aqui pra colocar roupa. Por um dólar. É loja de um real, né, gente? Só que aqui é loja de um real de verdade. Né? Igual no Brasil, que vai... Paga cinco reais e não é. Ó. Tem até antifreeze. Curling. Ai, acho que eu vou levar pra mim. Mousse. Control. Um dólar. Gente, eu tô chocada. Hum, dólar. A touca que minha filha queria. Touca pra tomar banho. Ah, não é não. Pra que que é? Street oil cover. Ai, é pra pôr no carro, gente. Pra proteger o carro. Eu tô achando que é à toa. Muito. Ó, tem bastante coisas pra... Um dólar, um dólar, tudo um dólar. Tem fone de ouvido, ó. Que coisinha mais fofinha. Gente, tá muito barato. Tem até coisa de filme, ó. Tudo pra você aí. Comprar chapéu por um dólar. Olha esse chapéu, ó. Gente, tem tudo. Tem as pulseirinhas de glitter. Tem até peruca. Por um dólar. Olha, tem meia. Tá rápida. Por um dólar. Eu vou pegar meia pra mim. Olha esses... Ai, gente. Que bonitinho. Por um dólar. Ai, que coisinha mais fofa. Abacaxi. Pra colocar moeda. Olha esse. Que lindo. Maravilhoso. Que que é isso aqui? Pra viajar. É, ó. Shampoo, condicionador. Todo pequenininho pra viajar. Pilhas por um dólar. Vamos ver o que que eles estão fazendo. Doce, bala, chocolate. Olha que bacana isso aqui, gente. Olha que chocolate. Ó, gente. Manda rávula. Rávila. Ai, vou mostrar pro Pedro rávila. Ah, não acredito que tem. Nossa, é tudo um dólar. Mentira. Gente, olha os potes. Olha esse pote. Tipo, um dólar. E é de cerâmica. Mentira. Tudo, gente. Tá bom juntar sua casa aqui. Por um dólar. Aí, gente. Que legal. Gê, olha o que eu encontrei. O chocolate da rávila. Nossa. Aqui, ó. Rávila. É. Rávila verta. É. Olha, foi um dólar. Um milhão. Gente, essa faca. Pra cortar. Eu acho que é melhor essa faca. Essa é faca-chefe? Deixa eu ver. Ah, aqui entende, né? Faca-chefe. É, é. Um dólar. Aquela lá, não. Eu fiz uma listinha. Tá arriscando, não é? Garfo, faca, escumadeira, faca de... Meninas, todas as escovas que estão aqui é um dólar. Olha isso aqui por um dólar. Muito barato. Tem espelho por um dólar. Tudo, tudo, tudo. Dá pra comprar tudo. Eu comprei umas coisas com meu irmão e eu vou mostrar pra vocês. Olha. Um dólar, né? Óculos também, ó. Bastante coisa interessante. Essa foi a compra dele. Unha. Deixa eu pôr na unha. Um dólar. Tudo. Tem coisa pra... Pro rosto. Máscara. Tem também. Maquiagem. Esse aqui é pra passar nos olhos. Olha que lindo. Que cor bonita. Bem bonita. Um dólar. Essa coisa aqui me encantou. Olhos. Os olhos. Brushes. Maquiagem. Pincel. Lip. Tem tudo. Aqui, ó. Remédio. Por um dólar. Máscara. Coisas de... Pra tirar maquiagem também é um dólar. Um dólar. Claro, é um dólar. Tá de remédio também? Ó. Tu... Olha, é pra gripe, gente. Salompas, ó. Mesmo esquema de salompas. Uhum. Um dólar. Bolsa, térmica, um dólar. Será que tem remédio pra machucadinho? Deve ter, né? Peço de gravidez também. Aqui, ó. Não é? Aqui, ó. Vitamina A e D. A e D. Machucado. É. Ó, que legal. Vitamina. Legal. Tem muita coisa, gente. Ó, tudo. Tilenol. Tilenol. Um dólar. Aqui a toquinha de... Pra tomar banho. Porque a Rávila tava querendo uma toquinha. Olha, essas toquinhas bem oito aqui. Olha essa, que linda. As buchinhas. Olha que bonitinho por um dólar. Ó, as toalhas. Uma só. Uma só. Um dólar. Esse é gostoso. Nossa, que cheiroso. Nossa, lim... Ah, leva esse daí. Tá cheiroso. Ah, leva esse, a gente lava a mão. E esse? Ah, pra lavar a mão. Nossa, que cheiroso. Nossa, que cheiroso. Nossa, que cheiroso. A gente cheirou ainda. Essa é bíblia hoje. Tá igual a Carol. Nossa, que delícia. E nem comeu nada. Ah, mamadeira pra ela, Gi. Olha que lindo. Um dólar, gente. Meu, é muito fofo. Tem muita coisa pra um dólar. Nossa, agora é cheiroso mesmo. É? É o que? Isso aqui é sabão? É pra ele passar na mão. Tá falando no hand. E a mamadeira pra ela. Olha aqui, ela ia adorar as mamadeiras, né? Essa aqui é só de menino. Que tem. Vai pro banho em cada banheiro? Que que é isso? Ah, é pra guardar. Vai pro banho em cada banheiro? Olha só, meninas. Quanto vocês acham que deu esse? Conto no nosso. Realmente, a família deu quanto que deu. E aí, já já falo pra vocês, tá? Vamos passar na caixa. Nossa, tem uns anúncios de colorir. Um dólar? Um dólar. Quarenta ou um. Bem legal. E aí, já falo pra vocês.